oi 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 aô galera bruta chegando aqui para mais uma pescaria galera seja bem-vindo mais um vídeo do canal Oi e o companheiro trouxe uma variscada de casa nós tava subindo o rio no meio do caminho ele já tava ponhando a isca e tá no galera tamo aqui no Rio Paraná cidade de São Jorge do Patrocínio Parque Nacional da Ilha Grande beleza eu me chamo Jonathan Silva e vamos fazer uma pescaria raiz hoje aqui uma pescaria de traíra com vara de bambu pescaria de traíra com vara de bambu a mais raiz do Brasil acompanha nós que vai estar top demais beleza para cima e a boca ó ó ó pequena tu é mais traíra ó ó eu nem vai tu uia tava vindo hein ó galera hoje vai dar bom se Deus quiser um para cima ó ó ae galera Galera. Eu falei para o seu para que você ia pegar agora. Aí bichona. Outra. Mais uma para a conta. E eu perdi aquela ali assim. Mostra lá Tonho. Aí ó. Mais uma. Bonita hein. Bonita. Vai lá para dentro garota. E eu perdi uma aqui ó. Perdi mas é pequena. Quer ver? Ela vai voltar de novo. Eu já pego ela. Ó. Está aí né. Aoooo. Pega. Ha ha ha. Serviu. Oi. Então vai essas pequenas. Fala para você. Essas pequenas aí. Cadê você pegar ela? Aoooo. Galera. Falou de você. Meu Deus do céu. Aoooo. Galera. Falou de você. Meu Deus do céu. Olha. Olha que toco Tonho. Falei quase. Hahahaha. O que que eu falei para você? Que você ia pegar grande? Aoooo. Ave Maria. Bonito hein. É grande hein Tonho. É grande. Olha rapaz. Cuidado Tonho. Só estou sozinho. Mostra lá Tonho para a galera. Calma filha. Mostra lá. Olha aí. Nossa caramba bicho. Essa é boa hein. É boa. Isso. Bonitona. Ah essa é uma pacota que eu falei que na beiradinha aqui era bom. Se gostou que eu falei já cheguei já gostei. Só que aqui está fundo né. Tonho foi lá no tatu. Pegou lá no tatu Tonho. Pegou lá no tatu. Não sei lá no tatu não. Ó. Pegou. Aí. Chama. Desceu. Olha. Olha. Tira Tonho. Tira. Que bichinha é essa? É um caraboi. Não é um peixe cachorro. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Você vai que não é que está por esses peixes. Não está vendo esse bocão. Olha o bocão desse bicho. Rapaz. Que tamanho de peixe cachorro. Que caralho é um peixe esse? Tonho do céu. Ah não. Vai comer esse peixe não. Galera. Olha o tamanho desse peixe cachorro. Parece o black bass. Mas. Lembra o tucunaré né. Por causa dessa coisa no rabo. Quer. Vai levar Tonho? Vai aí. Rapaz. Olá bichão. Beleza. Olha aí galera. Galera. Cara rapaz. Tá... Uuuu! Ta dois. Vira. Vira. Vai aqui. Vira aqui. Vira... Na boca dela. aí galera mais uma esse papézinho tá rendendo ah que é o dedo do barco aí tá vendo Zinha esse é boa eita noite aí sim aí a bichona aí ó tá aí beleza hein agora não acertou um papézinho então eu querendo tirar você da jogada não tem jeito de pescar aqui não vê eu tô aqui caçando um buraquinho mas só passa o tumbado galera nós paramos num lugar aqui agora ele é meio perigoso porque tem umas abeia Europa mas o Tony tava querendo vir aqui só que nós chegou aqui que os trens já tava batendo rapaz aqui na raiva descendo o barranco ó o iaton ele tá batendo aí é a vinha nossa aqui é um pantanal doido hein ahn meu Deus do céu só sucuri vim é então agora o pé rodou né ahn nossa bicha aqui ficou alagado né Tony não sei eu não olhei não rapaz ó galera aqui ficou alagado ó dentro da ilha tá vendo e deve ter peixe hein Tony oi aqui que lugar aí aô garoto pega Tony corre pega Tony pega pegou aê garoto aê tá nóis aí galera valeu a pena descer já aqui ó deixa eu ver deixa eu ver de perto olha rapaz bonito hein bonita bonita ó vou tentar que eu tô comendo escapar aê tá nóis é aqui galera ó descemos aqui ó bagulho aqui é meio sertanejo pantanoso aqui mas é bruto se você curte esse tipo de pescaria eu já falei e se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo como esse porque aqui o chicote estrala hein você viu Tony que pegada hein que pegada hein que pegada hein você vê tá pegando água aqui tá pegando aí galera uia uia nossa tô indo tá pega Tony rapaz do céu tá pega Tony ela aí por cima da água eu tô vendo ela ela aí ó rapaz nossa aqui é bruto demais traga com moito e tudo ó eita bruta fala pros caras se já pegou pra ele assim uia bem fisgado não por fora da boca é doido hein aqui por fora né por fora ele esquece por fora não tá pegado por dentro é tá doido moço galera já se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo como esse olha que coisa linda a máquina o Alexandre tava falando pra mim que eu faço uma linguinha não vou fazer mais não o pai toda vez que o pai pega peixe mostra a língua é faço uma linguinha não vou mostrar uma língua não e galera é doido não prende aquela lá eu falei já tá a anzol já tá lá no útero dela aí teve aô tá nois galera pegou a bichinha será que era essa Tony rapaz não parece Tony casal bate lá bate lá rapaz eita nois eu acho que aqui bateu era maior Tony rapaz aquela essa traíra aqui não tem força pra fazer o que fez aquela hora não rapaz galera olha trairona bruta um toque hein rapaz beijo de pescador uia uuuh deixa eu falar pra vocês deixa eu falar o equipamentão que eu tô usando varona de bambu linhona 092 monofilamento chumbadão 50 gramas e anzolzão 1 barra 0 ó essa vara aqui é do Tony a minha quebrou o anzol e tava puxando bem eu já peguei essa daqui que já tava programada não é assim mesmo pra outra hora e acabou de entrar uma ali agora mas eu perdi uma ali agora que quase tomou uma vara da mão é doido vamos ver se a gente pega ela 1 barra Não desce aqui, dá? Ae galera, olha o fimzão de tarde, ó. Nossa, acho que só tá eu e o Tonho no rio, olha o pôr de sol lá, ó. Já é umas seis e meia da tarde, sol se pôs e a gente vai embora. Vou finalizando a pescaria por aqui. Galera, mas não pegou traíra, hein? Pegamos traíra, olha só. Olha lá dentro, olha lá, ó. Só carijosona, ó. Pra lá tem mais, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Olha pra cá. Tá vendo? Olha. Rapaz, ainda pegou, hein? Acho que ainda pegou umas dez ou mais, deve ter ali dentro. Vocês viram ali, galera, o Tonho de traíra? Rapaz do céu, que pescaria abençoada, hein? Graças a Deus conseguimos fazer uma pescaria boa, pegamos bastante traíra. E vai chegando o final de mais uma pescaria. E como sempre, espero de coração que vocês tenham gostado, beleza? E se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo como isso. Um forte abraço, fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu, tamo junto! E aí E aí Amém.